Um artesão produz quatro modelos de pirâmides de acrílico, todos com base quadrada. O modelo 2 tem lado da base igual ao do modelo 1 e altura igual a duas vezes a do modelo 1. O modelo 3 tem lado da base igual a duas vezes ao do modelo 1 e altura igual a metade da do modelo 1. O modelo 4 tem lado igual a três vezes o lado do modelo 1 e mesma altura do modelo 1. De acordo com esses dados, podemos concluir que aí os itens falam da comparação dos volumes entre os modelos. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e apresentarei uma resolução. Vamos lá. A questão fala de pirâmides de acrílico com base quadrada. A gente sabe que o volume de uma pirâmide é dado pela formulazinha. Área da base vezes a altura. Tudo isso dividido por três. Um terço da área da base vezes a altura. E nós temos quantos modelos? Professor, temos quatro modelos. Então, eu vou ter o volume aqui de cada um desses modelos e eu vou comparar. É isso que eu vou fazer. Vamos lá. Esse modelo 1 vai servir de base para comparação. Como assim? A área da base é a área de um quadrado. A área de um quadrado é o quadrado da medida do lado desse quadrado. Vou representar a medida do lado desse quadrado pela letra x, então vai ficar x². Esse modelo 1, vou dizer que tem uma altura h, então aqui está representado o volume do modelo 1. E a gente vai ver agora o volume de cada um dos outros modelos. Vamos em frente. Foi dito aqui, o modelo 2 tem lado da base igual ao do modelo 1. Então, o modelo 2 tem lado da base igual ao do modelo 1. Então, o lado também é x. Então, ficamos aqui com x² na parte da área da base. E a altura? A altura igual a duas vezes a do modelo 1. Então, em vez de h, eu vou colocar aqui 2h. E aqui a gente tem embaixo 3 da fórmula. O que acontece? Esse 2 que aparece multiplicando, eu posso colocar lá na frente. Então, fica 2 vezes x²h sobre 3. Isto é, o modelo 2 tem um volume igual a duas vezes o modelo 1. Então, 2v1. Deixa isso aí guardado. Vamos pensar no modelo 3 agora. O modelo 3 tem o lado da base igual a duas vezes o do modelo 1. Opa! O modelo 3 tem o lado da base igual a duas vezes o do modelo 1. Então, se o modelo 1 tem o lado da base x, o modelo 3 vai ter o lado da base 2x. Aí, esse 2x é a medida do lado da base. Ele aparece ao quadrado. Por quê? Porque a área da base é o quadrado da medida do lado. Se o lado agora é 2x, então fica 2x entre parênteses ao quadrado. E a altura? Ele diz, e a altura igual a metade da do modelo 1. Então, se a altura no modelo 1 era h, no modelo 3 vai ser h sobre 2. Exatamente, porque a metade da do modelo 1. A altura no modelo 3 é igual a metade da altura do modelo 1. Então, h sobre 2 aqui, porque é a metade. E embaixo tem o denominador 3. E agora vamos trabalhar com essa expressão. Por exemplo, 2 ao quadrado, eu posso colocar 4 bem aqui. x ao quadrado já está representado. Assim, x ao quadrado. Isso multiplica h sobre 2, né? Porque a altura aqui é a metade da altura do modelo 1. E aqui a gente tem 3 no denominador. Podemos simplificar aqui em cima. Esse 4 dividido por 2 dá 2. Então, o que sobrou em cima? 2 x ao quadrado h sobre 3. Mas da mesma forma que anteriormente aqui, o 2 pode ficar na frente da fração. Está multiplicando. Então, fica 2 x ao quadrado h sobre 3. Isso é igual a 2 vezes o quê? Isso aqui, o volume do modelo 1. Então, 2 vezes o volume do modelo 1. Beleza! Com isso, já dá para a gente marcar o item certo. Mas eu vou aproveitar e vou escrever também aqui a expressão para o modelo 4. O modelo 4 tem um lado igual a 3 vezes o lado do modelo 1. Então, aqui o lado é 3x. Então, 3x ao quadrado. E a mesma altura do modelo 1. Então, a altura aqui é simplesmente h. E tem o 3 aqui do denominador da fórmula, né? Agora aqui, 3 ao quadrado é 9. x ao quadrado está aqui. Tem o h aqui multiplicando. E tem o 3 aqui embaixo. Só para poder comparar melhor com o modelo 1, em vez de simplificar aqui, eu vou colocar o 9 na frente. Então, 9 vezes x ao quadrado h sobre 3. Então, 9 vezes isso aqui, que é o volume do modelo 1. 9V1. Certo! Aí, olhamos agora para os itens. O item A diz que o volume do modelo 2 é a metade do volume do modelo 1. Errado! O modelo 2 tem volume igual ao dobro do modelo 1. Está escrito aqui. Item B. O volume do modelo 3 é 1 terço do volume do modelo 4. O 3 é 1 terço do 4? Não! 2V1 não é 1 terço de 9V1. 1 terço de 9V1 é 3V1. Como aqui é 2V1, então não é 1 terço. Está errado! Item C. O volume do modelo 4 é 3 vezes o volume do modelo 2. O 4 é 3 vezes o volume do modelo 2? Claro que não! 3 vezes 2V1 dá 6V1. E não 9V1. Entender? O volume do modelo 2 é igual ao volume do modelo 3. E esse é o item correto. O volume do modelo 2 é igual ao volume do modelo 3. Ambos são iguais a 2V1. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, envie mensagem para 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Se inscreva no canal.